E aí Bom gente, aqui no Balada Kids 3 também teve a presença da cantora Maria Vitória que aqui eu vou fazer algumas perguntas para ela. Maria Vitória como começou a sua carreira? Eu comecei minha carreira mesmo no programa The Voice Kids que foi a primeira vez que eu cantei um palco para um público muito grande Você sentiu muita vergonha? Não, eu acho que a gente não pode ter vergonha porque a gente ensaiou para aquilo que a gente vai fazer, então a gente já sabe que a gente está pronta então a gente não pode ter vergonha mas claro dá uma segurançazinha, só que a gente tem que focar naquilo que a gente quer Você tem outros familiares que cantam ou sonham em ser alguma coisa? Não, eu não tenho nenhum familiar que canta ou toca na família sou eu que sou música E seus familiares concordam em você ser cantora ou tem aquele familiar que não gosta? Não, sim todos eles me apoiam em todos os meus sonhos então se eu quero ser cantora eles vão me apoiar para ser cantora e eu acho isso muito legal E eu não me perguntei quantos anos você tem Eu tenho 13 anos E na escola? Te atrapalha algumas vezes? Ou é tudo normal? Não é normal Eu tento levar sempre a música e a escola juntas não desventulando uma coisa da outra porque a música me ajuda na escola E alguns amiguinhos da sua escola? Já falaram, te reconheceram alguma coisa assim? Sim, quando a gente passa no programa todo mundo começa a te reconhecer aí você fica até tipo meu Deus, como que esse pessoal me lembra? Me reconhece, né? Aí você lembra Nossa, é verdade eu pareço no programa É meio estranho mas depois vai se acostumando Você já saiu para longe? Para, tipo assim para vários outros países? Oi? Você já saiu para outros países? Sim, eu gosto muito de viajar Mas você já foi? Para cantar? Ah não, para cantar não Ainda não Está nos meus flores, mas ainda não Ah, e você também, tipo assim Você já foi e é... Eles já te chamaram para ir em outros lugares também? O The Voice? Não, é só no Rio mesmo para gravar E depois acabou É muito puxado? Não, é uma brincadeira para falar a verdade É muito divertido porque você conhece crianças de outros lugares do país E isso é muito legal Você vai criando amizades E na concorrência? Tipo assim, alguma menina fica falando coisas assim? Não, lá todo mundo é muito amigo A gente acaba fazendo amizade por tanta convivência Só um pouquinho Ah, e tipo assim E no dia de você fazer sua mãe fica tipo assim Ai misericórdia Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Ela fica fazendo isso? Mamãe tenta se manter calma De ela não passar o nervosismo para mim Mas a gente sente, né? Quando muito é nervosa É E também Você tipo assim Você leva várias roupas Assim Ou leva só Tipo assim A roupa só que você está no corpo? Não Para o programa Lá tem pessoas que nos ajudam em escolher as roupas Então a gente leva Leva as roupas que a gente gostaria de usar E lá eles escolhem As roupas que é melhores, né? Sim, isso mesmo E você Você gostaria de ser cantora para sempre? Ou só? Não Eu gostaria de ser cantora Somente por prazer Assim Mas se tudo der certo Eu vou ser cantora Mas eu gosto Gosto de pensar Que eu vou seguir uma carreira Profissional mesmo De Ou ser médica Ou ser engenheira Sabe? Essas carreiras assim Que envolvem mais o estudo Então Bom jeito Foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão Tchau É pau É pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida É o sol É a noite É a morte É um laço É um anzol É teroba do campo É o nó da madeira Caimga Também É o mar de tapereira É madeira de vento Tombo da ribanceira É um mistério profundo É o queira não queira É um passo É uma ponte É um sapo É uma rã É um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pau É João É José